Tô sozinho Sempre fico de vela, olhando o povo se pegar Não, eu não aguento mais ficar solteiro na balada Sem ter ninguém pra me amar Mas com todas que eu me envolvo, eu sempre quebro a cara Não acho uma pra casar Tô querendo corpo a corpo, quero dormir de coxinha Tô querendo caso sério, que tire dessa vida Na balada tá difícil, se eu fico com periguete Minha unção me joga fora, igual garrafa pete Eu tô querendo corpo a corpo, quero dormir de coxinha Tô querendo caso sério, que tire dessa vida Na balada tá difícil, se eu fico com periguete Minha unção me joga fora, igual garrafa pete Não, eu não aguento mais ficar solteiro na balada Sem ter ninguém pra me amar Mas com todas que eu me envolvo, eu sempre quebro a cara Não acho uma pra casar Tô querendo corpo a corpo, quero dormir de coxinha Tô querendo caso sério, que tire dessa vida Na balada tá difícil, se eu fico com periguete Minha unção me joga fora, igual garrafa pete Eu tô querendo corpo a corpo, quero dormir de coxinha Tô querendo caso sério, que tire dessa vida Na balada tá difícil, se eu fico com periguete Minha unção me joga fora, igual garrafa pete Eu tô querendo corpo a corpo, quero dormir de coxinha Tô querendo caso sério, que tire dessa vida Na balada tá difícil, se eu fico com periguete Minha unção me joga fora, igual garrafa pete Eu tô querendo corpo a corpo, quero dormir de coxinha Que tire dessa vida, na balada tá difícil, se eu fico com periguete Minha unção me joga fora, igual garrafa pete Minha unção me joga fora, igual garrafa pete Minha unção me joga fora, igual garrafa pete